Música Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Bola pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas! Música Pra você ligados na NPTV Estamos aqui na UP, Clube de Campo Onde acabamos de acompanhar a partida No primeiro jogo da Copa Pratinense de Futsal LM Vestuário contra Rose Bertolini O empate entre 8x8, um jogão O melhor jogador da partida foi o jogador número 3 Do Rose Bertolini, o Elton Ele que foi, jogou muito bem na partida Empatou um belo jogo E no segundo jogo, o Lava Cardo Rodrigo Enfrentou a forte equipe do Centro Social E goleou por 10x1 E o Juninho foi escolhido o melhor jogador Em quadra Ele que foi escolhido o melhor jogador da partida Entre Lava Cardo Rodrigo e Centro Social Juninho, explica aí pra galera da NPTV Esporte Como que foi o jogo e pra quem você oferece esse prêmio? Ah, o jogo foi muito bom aí As duas equipes estão de parabéns aí Mas dedico esse prêmio aqui Primeiramente a Deus Que nos protege dentro de quadro, fora de quadro E depois eu dedico a todos os meus amigos aí Que estão aí prestigiando a nossa equipe É isso aí, Diego E o que espera agora daqui pra frente? Agora o campeonato vai ficar mais afunilado, né? Já que sua equipe classificou, né? E com certeza pegar uma grande equipe na próxima fase O que você espera pra próxima fase? Ah, eu espero que todos os times aí Que vão vir na próxima fase São times muito fortes aí Ao decorrer dos tempos aí A gente vai estar conversando, treinando Pra ver se a gente consegue uma boa vitória Contra outro time E dependendo da tabela Pode ser repetido o confronto do ano passado, né? Contra perfil E o que você espera desse jogo, se caso acontecer? Ah, eu falo que cada jogo é uma história E a gente vai pra cima deles, pô Só a vitória nos importa É isso aí Tá aí o Juninho, do Lava Car e do Rodrigo Estamos aqui ao lado do Douglas Ele é a ala da equipe do Lava Car e do Rodrigo Ô, Douglas, explica pra galera como que foi o jogo Juninho fez um belo jogo ali, né? Você e o Juninho ali fazendo uma dupla legal No time do Lava Car Como que foi a partida? Ah, eu e o Juninho Desde pequeno jogando junto Treinando Nosso time deu uma confusão no primeiro jogo aí Que ninguém estava entrosado Mas depois, em pouco aos poucos, foi se entrosando E demos esse espetáculo hoje E tomara que seja até o fim do campeonato desse jeito O que você espera na próxima fase? Já que o time da Lava Car e do Rodrigo, no ano passado, 2014 Foi longe, chegou nas semifinais do campeonato passado Porém, não resistiu a forte equipe da perfil, né? E pode encontrar novamente essa equipe nas quartas de finais O que esperasse caso acontecer mesmo esse confronto novamente? Então, o time Dez é uma ótima equipe Mas nós veio com o intuito, com o objetivo de chegar até o final E se for pra ser eles, vamos até o fim É isso Beleza, tá aí o Douglas Ala da equipe do Lava Car e do Rodrigo E estamos aqui ao lado do árbitro da Sonorp O Vital Vai explicar um pouquinho pra gente, Vital Como que tá o nível técnico E o nível, assim, de disciplina dos jogadores Da Copa Platinense de Futsal 2015? Bom, a Copa Platinense de Futsal tá muito boa O Diego tá de parabéns junto com sua equipe E junto com o Gilmar Estamos fazendo um trabalho excelente Pra melhorar a arbitragem aqui do norte do Paraná E o assunto A disciplina dos jogadores estão A flor da pele, né? Como Como um jogo normal acontece, né? Isso aí é normal do jogo mesmo Mas eles estão se comportando bem Assim, eu tô vendo que são poucas expulsões da competição, né? E a arbitragem pelo jeito que não tá tendo muito trabalho, né? Porque os jogadores estão respeitando a arbitragem, né? Estão Estão excelentes Estão Estão fazendo um ótimo campeonato Estão fazendo um ótimo jogo Estão facilitando o trabalho da arbitragem, né? E isso só Vem a crescer aí o norte do Paraná Junto com a Sonorpe Estamos fazendo um trabalho legal, sim Tá aí a arbitragem da Sonorpe aqui na Copa Platinense de Futsal 2015 Estamos aqui ao lado do Tony Ferreira Ele que é o técnico da equipe do Centro Social Urbano Ô Tony, a equipe vinha bem, né? Com dois grandes empates Dependia só dela no jogo de hoje O que aconteceu aí com esse revés aí, né? Já que todo mundo esperava um grande jogo hoje É, boa noite a todos, né? Infelizmente o time entrou bastante desfalcado Nós tivemos a falta do Gustavo e do Gaúcho lá de Joaquim Tavra Tiveram um probleminha, não puderam comparecer, né? E jogador que machucou durante o dia E também não pôde participar o Daniel E devido a isso, não é uma desculpa Mas devido a isso o nosso time entrou praticamente aquele pessoal que estava desentrosado Entendeu? Então a gente esperava um joguinho mais agressivo Infelizmente nós entramos aí tentando ganhar na força E o futebol de salão não pode ganhar na força Tem que ser na técnica, né? Infelizmente nós estávamos com dois empates, né? E hoje na pré-eleição ali dentro do vestiário A gente não podia nem empatar E nem perder Infelizmente Foi uma derrota aí acachapante Mas vamos lá pro próximo, né? Próximo a gente vai preparar melhor o pessoal aí E vamos tentar chegar É, você que tá vendo o nível aí da competição, né? Tá, grandes equipes São 16 equipes na competição no total Você tá vendo alguma assim favorita na sua opinião? Rapaz, tem aí... A gente não vai nomear uma equipe Porque, a meu ver, acompanhando alguns jogos Eu posso dizer pra você que a gente tem aí mais de uma equipe favorita Entre duas ou três equipes favoritas A qualidade, o nível técnico das equipes do campeonato é excelente A gente vai continuar acompanhando Pra gente até ter mais conhecimento Ver, tem muitos bons jogadores E vai ganhar aquele que for melhor Que tiver um pouquinho mais de cabeça no lugar ali Colocar a bola no chão E conseguir fazer a vitória, né? Tá aí o Tony Ferreira Técnico da equipe do Centro Social Urbano Lembrando vocês, pessoal, Zona Dona Pratina e região Que todos os sábados Na NPTV Jonas Shaolin ao vivo Sertanejo ao intadecer Não percam Que vai ser show neste sábado Esse foi mais um plantão NPTV Esporte Aqui na UPE Clube de Campo Copa Platinense de Futsal 2015 Música 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 Música